Com o fogo aquecendo o peito Vou entre a bruma e o frio Em busca do amor perfeito No leito escuro do rio Copacabana me alerta Com seus farolos de neon São tantas rotas incertas Nos bares lá do Leblon Romances em fumaçados Sombras e pálidos sons Realçam rostos marcados Por desbotados matou Meu coração ateriva Vai flutuando no rio O amor perfeito se esquiva Perdido em outro vazio Dessa vaga eu navego Já que meu porto é o amor Se engraece rio deserto Meu peito navegador Copacabana me alerta Com seus farolos de neon São tantas rotas incertas Nos bares lá do Leblon Nos bares lá do Leblon E vai flutuando Vai flutuando no rio O amor perfeito se esquiva Perdido em outro vazio Nessa vaga eu navego Nessa vaga eu navego Já que meu porto é o amor Se engraece rio deserto Meu peito navegador Nessa vaga eu navego Nessa vaga eu navego Já que meu porto é o amor Se engraece rio deserto Meu peito navegador O amor Amém.